Vamos de boa! Instrumento musical, tá de capoeira Ele é rola, saqueado eu vou Ele fala que ele me leva, ele fala que ele me leva O Nebo não me vai apanhar, ô iaiá Mas o Nebo não quer saber, me abandonou jamais O Nebo não quer saber, me vai num tronco de madeira Hoje o Nebo enchece tudo, quando tá na capoeira Se a mandou chamar, se a mandou chamar Se a mandou dizer, se a mandou dizer Se o Nebo não se vai apanhar, ô iaiá Mas o Nebo não quer saber, me mandou chamar Mandou chamar Eu naquele dia, vimendo pro Brasil Eu vim de capoeira, eu virei Eu não é capoeira pra homem, menino e mulher Eu não é capoeira pra homem, menino e mulher Eu não é capoeira pra homem, menino e mulher Música Música